Olá pessoal voltamos aqui para dar mais dica para você dica de motivação financeira e economia a gente volta e falar desse aplicativo sensacional vou direto na prehistória só para mostrar para vocês fica mais fácil Flipper controlador de investimento automático carteira online o que que eu quero deixar para vocês aqui eu já uso outros aplicativos mas esse aplicativo me chamou atenção muita atenção que ele faz o ciclo disso com várias corretoras com vários bancos e outra ele não busca da B3 ele busca da própria corretora os aplicativos busca da B3 aplicativo aí teve a última atualização 16 de dezembro 2020 ele é um aplicativo aparentemente novo comecei a usar ele recém agora agora estou gostando muito quero mostrar aqui para vocês olha aqui minhas conta então eu sincronizei duas contas a rico e a isra investe são duas contas só que eu sincronizei aqui duas corretoras e na hora que eu sincronizei ele já me deu aqui a minha carteira então ele já me deu em conta corrente eu tenho 1.36 por cento imposto fixado eu tenho 18 por cento é em renda fixa e infração né renda fixa e infração tem 17 renda fixa prefixado eu tenho 18 multimercado tem 2.57 fundo imobiliário 19% renda variável 18.94 uma média e o metal de 2.28 e aí aqui ele me dá porcentual que eu tenho cada corretora que eu sincronizei você escolhe qual corretora você quer sincronizar e é uma liquidez hoje o dinheiro em liquidez é uma liquidez diária tantos até três dias tanto e assim vai indo mas mostrar muito interessante um aplicativo muito prático olha pra você ver ele vai te gerando esse gráfico sensacional não precisa comprar nele aquela coiseira toda não aquele único exemplo cinco seis sete corretora que você tiver eu tô com duas corretora vinculada e aí é que ele já me dá esse relatório muito legal por exemplo se eu clicar aqui em fundos de ações olha aí ele me dá um resumo aqui ó também é de cada ação em cada fundo imobiliário claro né cada fundo imobiliário renda variável aqui em ações ele vai me dar um resumo a sul américa ele uniu as duas carteiras de todos os fundos a oi a itaúsa ele vai me dando esse resumo aqui vai me mostrando quantos porcento tá nessa categoria e quantos porcento tá na minha carteira por exemplo aqui vamos pegar aqui um grande exemplo eu tô com duas corretoras sincronizadas eu acho que eu tenho itaúsa tem aqui tá usando essas corretoras se eu abrir aqui itaúsa ele já tá me dando aqui ó todo esse norte vale a pena você sincronizar e rápido fácil mesmo eu me surpreendi com esse aplicativo minhas contas só vim aqui ó adicionar você pode adicionar na corretora que você a modal por exemplo eu tenho conta da modal mas não sei como dizer que só foi as duas dali que eu vou sincronizar aí olha aí que legal beleza então fique à vontade para perguntar esse aplicativo é muito bom mesmo Fripper e você pode estar baixando aí no seu android ou no seu ios e tá utilizando sincronizando a sua carteira aí cuidando seus investimentos dia a dia ele não puxa da b3 então se tudo que tiver na corretora fundo de investimento fundo imobiliário ações multimercado prefixado ou na infração que for renda variável ou renda fixa ele vai puxar tudo aqui direto da corretora não precisa tá lança exemplo cdb ele o cdb ele lá na ele não as vezes não aparece correto ali na b3 aqui ele vai aparecer tudo que vai puxar da corretora espero ter ajudado até o próximo vídeo pessoal obrigado